Nós mães temos o maior orgulho de ver os nossos filhos tendo sucesso na vida. E o esporte, ele proporciona isso. Disciplina, convivência, sociedade. Ele desenvolve habilidades e qualidade de vida, que são requisitos para o sucesso de qualquer ser humano. E o exemplo está dentro da minha casa, porque eu tenho duas filhas atletas, Clara e Maria Alice. Mas os prefeitos passados de Jaboatão não enxergam dessa maneira. A prova disso é que Recife, Olinda e outras cidades tiveram atletas competindo nas Olimpíadas. E Jaboatão não teve representantes. Eu tenho uma proposta para mudar essa realidade. Pode avisar a juventude todinha de Jaboatão. Vamos instituir o Bolsa Atleta Municipal. Na nossa gestão, a prefeitura custeará essa bolsa, que será de até mil reais. Com toda certeza, a gente vai reduzir o índice de crianças e de jovens envolvidos com o mundo das drogas. E teremos atletas jaboatonenses levando a bandeira da nossa cidade pelo mundo. Tá vendo que Jaboatão tem jeito? E eu sei como mudar de verdade. Então vem pro lado de cá, faz o C de Clarissa e vote 11.